A partir de agora já pode aceder ao mecanismo de apoio para os titulares de créditos para habitação própria e permanente com taxa de juros variável. Esta moratória prevê a possibilidade de fixar a prestação durante dois anos num valor mais baixo e começar a pagar a diferença apenas quatro anos após o fim do regime. A nova prestação vai resultar da aplicação de um indexante correspondente a 70% do valor da Euribor a seis meses, média do mês anterior àquele que faz o pedido acrescido do spread. Para aceder à moratória, as famílias devem fazer o pedido ao seu banco até 31 de março de 2024. No que toca à bonificação dos juros no crédito de habitação, esta vai ser alargada a mais famílias e o valor do apoio vai aumentar. Vai passar a aplicar-se à diferença entre o valor do indexante que está a ser usado no cálculo da prestação e o limiar de 3%. Ao contrário da moratória, a bonificação não tem qualquer custo mais à frente. E o limite anual do apoio vai passar os atuais 720,65€ para os 800€. Esta medida aplica-se a contratos de crédito para habitação própria e permanente e abrange contratos celebrados até 15 de março de 2023, de valor inicial até ao máximo de 250.000€ e taxa de juros variável. Tem de pedir este apoio junto do seu banco e entregar os documentos que comprovem os seus rendimentos, por exemplo, declaração de IRS e património financeiro. Depois, o banco tem 10 dias úteis para responder. Caso a resposta seja favorável, a bonificação dos juros será aplicada na prestação mensal imediatamente seguinte à comunicação do banco. Para ser elegível, tem de cumprir alguns requisitos, como ter rendimento anual igual ou inferior ao 6º escalão do IRS, não ter património financeiro com um valor superior a 29.786,66€, ter uma taxa de esforço igual ou superior a 35% do seu rendimento anual e ter as suas prestações no contrato de crédito devidamente regularizadas, ou seja, não pode estar em cumprimento. Ambas as medidas, tanto a moratória como a bonificação dos juros, podem ser combinadas. Legenda Adriana Zanotto